Eu me lembro da primeira crise atópica. O corpo dela estava coberto de vermelhidão e a coceira não a deixava dormir. Ainda temos muito a aprender, mas descobrimos que uma rotina diária é a chave para manter a pele dela hidratada e confortável. Essa é a nossa rotina juntas, para manter uma pele mais saudável todos os dias. Stella Topia Plus, com prebióticos e óleo de girassol para rebalancear a barreira da pele. Stella, ao seu lado desde 1950.